Olá, eu sou Mauro, técnico do Museu da Eletrônica. Se você ainda não conhece o canal do Museu e está chegando hoje aqui, seja bem-vindo à Eletrônica do passado. O objetivo do Museu da Eletrônica é resgatar, restaurar e preservar esses equipamentos maravilhosos da época que nós chamamos de Eletrônica Clássica. Para você que acompanha o canal, seja bem-vindo de igual forma, muito obrigado por que você curte, compartilhe os nossos vídeos e ajuda a divulgar essa ideia, a ideia da preservação da história da Eletrônica do período que nós chamamos de Clássico. Na bancada hoje, um rádio pequeno, sim, bastante pequeno em relação àqueles que nós já vimos aqui no museu, mas que ao final desse trabalho, quando nós fizermos o teste e a rádio escuta, vocês verão como esse rádio é sensível, como ele é um rádio bom e em 2024, por incrível que pareça, depois de restaurado, ele vai proporcionar ótimas escutas para o seu proprietário. Bom, o que nós fizemos nesse rádio, você vai entender, se você for aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem um link ali que você vai clicar e você vai ser levado lá ao primeiro vídeo que nós fizemos de apresentação desse aparelho e aí você vai poder comparar o antes e o depois. Eu vou resumir agora o trabalho que nós fizemos e o objetivo desse vídeo. Falando primeiro do chassis, da parte eletrônica, dos componentes, das válvulas e do resto dos componentes que compõem, que fazem o rádio existir, o que nós fizemos então, quando nós recebemos o aparelho e vimos a situação que estava esse chassis, nós então desmontamos, tiramos o capacitor eletrolítico daqui, o duplo capacitor eletrolítico da fonte, tiramos daqui, tiramos o capacitor variável, tiramos essa parte da antena de onda média, tiramos todas as válvulas, tiramos o transformador de saída de áudio e o chassis ficou limpo. Então nós lixamos ele para tirar o máximo possível daquelas marcas do tempo que ele tinha e ao final aplicamos então a nossa tinta especial para chassis. Ele agora volta para uma visão que nós cremos que é a visão de quando ele saiu da fábrica. Nós acreditamos que no momento que ele foi montado lá na linha de produção em 1956, essa foi a visão ou muito próxima dessa foi a visão que o técnico ou os técnicos ou os montadores, as pessoas que montavam os rádios nas linhas de produção dessa época tinham um chassis que está livre de ferrugem ou oxidação e os componentes o mais limpo possível. O capacitor variável típico da Philips, muito bonito, as placas elas são douradas, elas estão claro, logicamente desgastadas pelo tempo, envelhecidas, mas mesmo assim nós conseguimos ainda limpar o capacitor variável e deixar ele absolutamente funcional. as bobinas, as famosas bobinas da Philips, bobinas de FI, bobinas de RF, como eu já falei em outro vídeo, nós faremos mini cursos, a gente intenciona gravar mini cursos para compartilhar com as pessoas que desejarem aprender eletrônica e a arte da restauração e muito provavelmente um dos primeiros assuntos será exatamente, serão né, exatamente essas bobinas aqui da Philips. Quando a gente desmonta completamente o chassis, a gente precisa ter um cuidado muito importante que é, o chassis tinha essa etiqueta original da Philips e a gente tinha que lixar e pintar, então a gente removeu essa etiqueta com muito cuidado, ela ainda permitiu sair, em alguns casos não é possível remover, então a gente isola ela, faz a pintura e depois tira a isolação e ela vai ficar então com essa aparência, o mais, o que for possível, próximo da originalidade do rádio. Como a gente já fez em outros projetos também, esse é o capacitor de filtro da fonte, duas vezes 50 microfarad por 200 volts e a gente então abre o capacitor, eu vou mostrar embaixo agora, a gente desmonta ele, tira a parte interna daquele capacitor que está esgotado, ele não serve mais, ele não tem mais a sua capacitância que deveria ter e aí a gente coloca então lá dentro do capacitor original, coloca dois capacitores e aí a gente usa 63 microfarad por 350 volts, que são capacitores que vão conferir uma melhor filtragem para a fonte do rádio, especialmente nesse caso que a gente tem um rádio que não tem transformador, então a gente faz isso aí. Essa é a visão da eletrônica e você vai notar que a gente substitui o mínimo possível. o que você nota aqui, se você já tem alguma familiaridade com rádios vovulados, é que os capacitores pretos, aqueles originais que a gente encontra nesses rádios dessa época, eles foram então substituídos, aqui estão eles, aí a gente encontra ali o .25 microfarad da marca Cobra, olha só, indústria brasileira, capacitores antigos né, de época lá dos anos 1950, então eles estavam naturalmente esgotados, alguns até racharam, então esses foram substituídos por capacitores de poliéster metalizado de excepcional qualidade que foram fabricados pela Philips, foram né, não são mais, não existem mais há anos, que são esses aqui, a gente tem um bom acervo, um bom estoque desses capacitores e então eles podem, eles se prestam muito bem aqui a esse trabalho no lugar desses capacitores pretos que a gente vai então, é, devolver depois ao final do trabalho para o proprietário, aqui tem outra marca ó, res traço conde, esse conde deve ser de condensador, muito provavelmente né, então os componentes que a gente substituiu, basicamente foram esses capacitores, é, o resto, o resto, o rádio continua então com a sua originalidade, é, e a gente já fez uma pré-análise a frio, que a gente chama aqui né, que é, a gente fez alguns testes, principalmente nos resistores de polarização de válvulas, que eles podem estar alterados, mas esses, esses resistores verdes aqui, eles se mostram com, um, de boa qualidade, porque eles não estão alterados, aquilo que não está alterado, não tem por que substituir, vai ficar aí, porque está funcionando bem, como por exemplo, esses capacitores aqui do estágio, amplificador de RF, não tem por que substituir, os dois estão bons, aqui esses capacitores tubulares também estão bons, a gente de fato substitui só aquilo que é necessário, já falei em outros vídeos, se você, ah, substitui componentes sem necessidade, existe, existe a grande chance de você inserir defeitos, aonde não existem defeitos, um destaque especial para o cordão de dial, característico da Philips, né, muitos rádios da Philips usaram isso aqui, ah, ele passa por dentro dessas, parece uma espia, né, como se fosse uma espia, é, é uma molinha, que conduz o, o cordão, é, dos dois lados, né, o que vem de lá e o que volta, e lá embaixo, no, no, no eixo do, da, 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 da sintonia, como não podia ser diferente, característico da Philips, ele enrola dos dois lados, então a Philips não, ela nunca se contentou com coisa fácil, aqui é, as coisas têm que ser difíceis, olha lá, acho que vai ser visível no vídeo, vai ser visível sim, olha só, o cordão, ele enrola dos dois lados, então você pode imaginar a dificuldade que é colocar esse cordão da Philips, apesar de que esse aqui não é dos mais difíceis, tem alguns que são assustadores, mas esse aqui também não é muito fácil, se você se depara com esse receptor, com o cordão arrebentado, e sem um manual de serviço, sem uma referência, você vai ter problemas, aqui foi relativamente confortável fazer esse trabalho, porque o cordão estava no lugar, ele apenas estava ressecado, envelhecido, pelos anos, né, muito seco, então não tinha como deixar ele, a gente substituiu por um cordão novo, mas é bem interessante a forma como a Philips fazia, então esses cordões aí, a troca de faixas, ele é um rádio de duas faixas de ondas, como a gente falou no primeiro vídeo, aonde a gente tem ondas médias de 550.500 na escala, na verdade ela é um pouco mais ampla essa faixa, mas o que a gente tem aqui é de 550.500 e ondas curtas de 5 a 16 MHz, e aonde troca a faixa é exatamente aqui, ele tem esse braço aqui, aqui está o eixo da sintonia, e aí ele tem esse mecanismo aqui, ele tem esse mecanismo com essa engrenagem que faz girar lá embaixo, na parte de baixo, faz girar a chave de ondas de, olha só que legal, a chave de ondas está ali, de excelente qualidade, a chave de ondas original da fábrica, a gente apenas limpou os contatos, e ela ficou funcionando perfeitamente, então esse é o mecanismo da troca de faixas, das duas faixas, ondas médias e ondas curtas, quando a gente vem aqui, um potenciômetro de volume, liga, desliga volume, eixo longo, ainda está aí o potenciômetro original, a gente testou ele, pelo menos no teste de impedância com o mímetro, ele está ok, a sua impedância ômica está dentro da tolerância, as chaves estão funcionando, agora estão funcionando, e a gente tem aqui uma coisa interessantíssima, que é o controle de tonalidade, a Philips poderia ter colocado aqui um controle de tonalidade com potenciômetro, poderia, ou um abafador, enfim, como você quiser chamar, um dos assuntos, aproveitando esse vídeo, que nós vamos falar, nos minicursos, nós teremos minicursos sobre áudio, detalhes do áudio que a gente quase não vê falar, pelo menos no que a gente já viu pela experiência de YouTube, internet, a gente quase não ouve falar sobre os tipos de controles de tonalidade que equipavam os rádios antigos, desde um abafador como esse aqui, ou a gente dá o nome de abafador, mas desde isso aqui até um controle de tonalidade mais sofisticado, a gente já falou alguma coisa, tem um vídeo aí no canal, onde a gente fala sobre loudness, mas nós vamos aprimorar mais ainda isso, nós vamos aprofundar esse assunto, até chegarmos em back sandal e controles de tonalidade mais sofisticados, mas o principal desses minicursos é que se você se interessar por esse assunto, você vai aprender ali técnicas antigas, técnicas que já se perderam no tempo, de como construir ou como até melhorar os controles de tonalidade dos rádios, então você vai pegar um rádio lá, um rádio antigo, seja ele qual for, em que você vai ter um controle de tonalidade feito com potenciômetro, nesse caso não tem, aqui eu já vou explicar como funciona esse, que eu estou chamando de abafador aqui, esse controle de tonalidade desse rádio, mas no minicurso você vai se deparar com um rádio qualquer, que tem lá um controle de tonalidade feito com um potenciômetro e a gente vai estudar e vai compartilhar formas de melhorar esse controle de tonalidade, pegar o controle de tonalidade original da fábrica, que não passa de um abafador e melhorar ele, aperfeiçoar esse controle para dar uma melhor resposta. Uma coisa maravilhosa da eletrônica clássica que você não vê na eletrônica moderna. Esse é o nosso transformador de saída de áudio, o alto-falante do rádio vai em paralelo com o secundário do transformador, aqui está os dois fios novos que agora estão aguardando para serem ligados lá no alto-falante original do rádio, que está aqui. O fio negativo vai ligado de um lado do secundário do transformador e vai ligado à massa do rádio. O fio positivo vai ligado no transformador, o fio positivo aqui do alto-falante vai ligado no transformador e sai um fio de lá que vai aqui nessa chave e vai ligado nesse lado do capacitor. O outro lado do capacitor está comutando aqui na chave. Então, quando a chave está nessa posição, o capacitor está conduzindo, ele está conduzindo a tensão que vem aqui do positivo do alto-falante e vai jogar isso lá na grade da nossa válvula pré-amplificadora. Quando a chave está nessa posição, a chave está aberta e não conduz aqui, não tem condução elétrica, os elétrons não passam para cá então. O que acontece quando a chave está ligada? Uma parcela desse sinal de áudio, que é tensão, isso aqui é tensão AC, uma parcela dessa tensão vai fazer uma realimentação lá na grade, que é o pino 1 da nossa pré-amplificadora e isso faz mudar o tom do áudio. Então, veja como é interessante a gente estudar isso. Você estuda no circuito a eletrônica analógica, a eletrônica antiga da época das válvulas e você visualiza, você está enxergando isso acontecer. Isso não é possível na era da eletrônica digital. Então, aqui a gente vê uma beleza que é inerente, que pertence à eletrônica analógica. Bom, qual é o objetivo geral, então, desse vídeo de hoje? O que a gente precisa fazer agora, o nosso próximo passo, é a restauração está praticamente caminhando para o final, está tudo montado, está tudo pronto para fazer, para ligar o rádio e examinar se está tudo certo, se as tensões estão corretas nas placas das válvulas, se a gente tem as tensões anódicas como a gente espera que o rádio deve ter, se a fonte está se comportando de maneira correta e aí a gente vai poder, aos poucos, depois de fazer esses testes, ligar o rádio e ver se ele está funcionando. Ligar é a última coisa que a gente faz. Mas a gente precisa fazer uma coisa agora que ainda não foi feita, que é testar as válvulas e o nosso próximo passo, então, a gente vai pegar os provadores de válvulas que temos aqui no acervo do museu e vamos testar as válvulas individualmente para ver se a gente tem uma boa condição, uma boa emissão, uma boa situação de cada válvula ou se a gente vai precisar substituir alguma. Mas antes disso e ainda há tempo, nós temos a caixa do rádio. Você viu lá no vídeo anterior a situação que a caixa chegou aqui e agora a gente tem uma caixa que está numa situação um pouco diferente. Nós aplicamos um produto revitalizador. Foi aplicado com polidor, a gente usou polidor para fazer isso aqui, o polidor giratório. E a gente conseguiu, então, um resultado melhor. A caixa está absolutamente lisa. O que a gente não tirou, não escondeu totalmente, foram algumas marcas, alguns riscos dos mais profundos. Isso a gente não mexeu, mas o resultado do gabinete é essa beleza que você consegue ver agora. E depois quando a montar, quando colocar o dial aqui, quando terminar de montar o rádio, aí sim é que ele vai ficar bonito mesmo. Olha só, aqui você já pode ter uma visão, uma prévia da visão de como esse rádio vai ficar bonito e, além disso, vai funcionar muito bem e o seu proprietário vai poder usá-lo sem problemas. Esse friso branco aqui também, se você olhar no vídeo anterior, você verá que ele estava desbotado. Nós isolamos essa parte marrom e pintamos esse friso de branco, então, que deu essa visão, esse tom aí maravilhoso desse lindo rádio, pequeno e lindo. E o tamanho não é nenhum demérito para ele, porque vocês verão como esse rádio é sensível.